Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que têm sede, fome de justiça, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um, para que cada um venha perfeitamente entender qual é o projeto, o plano, a vontade de Deus para a sua vida. Bem, dá licença, deixa eu tirar aqui os indigestos. Muito bem. Agora sim, então eu queria hoje falar sobre um assunto que verdadeiramente vai ajudar as pessoas que estão lutando, lutando com unhas e independentes para manter-se na fé. Manter-se na fé. Porque é sabido que muita gente começa bem, mas com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos, muitas pessoas vão esfriando, vão desanimando da fé, porque não veem os resultados que queriam ver, porque queriam do seu jeito, queriam o resultado, queriam a resposta de Deus do seu próprio jeito. E aí fica difícil, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, quer dizer, ele é o dono da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser, do nosso corpo, da nossa mente. Tornamos-nos o templo, morada do Espírito Santo. Então nós devemos obediência a ele de forma incondicional. Então o que vier para nós é lucro. Talvez você esteja assim, poxa bispo, eu esperava mais. É, minha filha, deixa eu falar para você uma coisa. Quando a gente vive numa fé emotiva, a gente quer respostas rápidas, a gente tem problemas e quer resolvê-los imediatamente. Mas quando a gente vive na fé, a fé inteligente, a gente sabe esperar o momento certo das respostas. Imagina se Deus fosse julgar a humanidade hoje pelo que ela tem feito, pelo desprezo, pelo descaso, pela ignomínia que ela tem cometido contra ele. Deus seria, digamos assim, no mínimo, no mínimo, ele teria toda razão de fazê-lo, mas ele tem paciência para esperar o dia certo. Eu gostaria que ele viesse agora, nesse momento. Ah, se ele viesse, seria uma glória. Mas enquanto ele não vier, então nós temos que aguardá-lo, mas mantendo a chama da fé acesa. Porque se a fé, se essa chama da fé se apagar, ficamos nas trevas. E nós vamos ver isso agora, nesse breve estudo que nós vamos fazer todos os dias. Vamos falar aqui sobre como você defender a sua fé. Primeiro, você tem que reconhecer quem é o seu inimigo. Primeiro, você tem que identificar quem é o seu maior inimigo. Aí você diz assim, ah, bispo, eu já sei que é o diabo. É, diabo, não tenho dúvida que ele é o inimigo de todos nós. Mas existe um inimigo que nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia para não sermos contaminados ou derrotados por esse inimigo. E é isso que nós queremos falar, esse inimigo. O inimigo que não está do lado de fora. O inimigo que sopra na nossa mente pensamentos, ideias e sugestões absurdas que aparentemente são perfeitas para tirar a gente do sufoco ou dos sufocos que nós enfrentamos a cada dia. É verdade. Você lembra que Paulo disse, diante das revelações gloriosas que ele teve, Então, foi permitido que um espinho, um espinho mensageiro de Satanás fosse cravado na sua carne e como se fora esbofeteado pelo diabo. Por quê? Se o homem que tinha recebido tantas revelações gloriosas era de Deus mesmo, esse homem era de Deus puríssimo. Mas, por que estava sendo sofrido, estava sendo atingido por uma seta demoníaca? Por causa das revelações que Deus lhe havia dado. E para que ele não se insoberbecesse, para que ele não ficasse orgulhoso, vaidoso, prepotente. Então, Deus permitiu esse, digamos, espinho, viesse lhe atingir a carne. E quando ele clamou três vezes, Deus falou, não, a minha graça te basta, suficiente, pronto. Não tirou o espinho, deixou o espinho lá, para que ele, Paulo, não viesse assim, soberbecer. Bem, qual é esse inimigo que nós estamos falando? Inimigo que ataca 24 horas por dia, pela noite, nas madrugadas, durante o dia, todo o tempo, ele está tentando entrar, alcançar, achar uma brecha para nos atingir. Que, aliás, é a arma mais letal, mais poderosa que o diabo tem para atacar aqueles que vivem pela fé ou estão tentando viver pela fé. Qual é? Chama-se dúvida. A dúvida vem para todos, não é? Você tem o Espírito Santo, a dúvida vai vir para você. Você não tem o Espírito Santo, e você vai ter mais dúvidas ainda. A dúvida é um mensageiro, ela é a mensageira do diabo para incomodar a nossa fé, incomodar o nosso ser, tirar a gente do sério, criar reações para que nós venhamos nos entregar a ela as dúvidas e, consequentemente, fazer-nos perder. O que é que eu estou dizendo para você? Vamos trazer aqui isso num exemplo clássico, um exemplo que Deus nos deixou através do próprio Filho Jesus. Quando Jesus estava no deserto e ele foi levado pelo deserto, ao deserto, pelo Espírito Santo. Quando ele foi levado para o deserto, Jesus sabia da guerra que ele ia enfrentar. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, nem no terceiro dia. Ele, sabendo de antemão que teria que estar em vigília permanente, ele ficou em jejum, vim, é 40 dias e 40 noites. Veja só, ele ficou em jejum, em jejum, para que ele não, não se esquecesse da grande guerra que ele iria enfrentar. então ele se manteve atento. Quando a gente faz jejum, você que faz jejum, pode verificar, quando a gente faz o jejum de comida e especialmente no deserto, a gente não tem como se distrair, é ou não é? A gente não tem como abrir mão da guarda, a gente está sempre vigiando, porque a fome vai batendo, a fome vai crescendo, a fome vai aumentando, a carne, o físico, o nosso lado emocional vai se rendendo àquela fome, àquele desejo de comer, mas quando a pessoa tem uma fé solidificada, inteligente, ela sabe que vai vir guerra na frente, mais dias, menos dias, então ela se mantém em jejum para estar preparada para enfrentar o diabo, que foi o que ele fez, Jesus fez. Em jejum, ele não tinha como desguarnecer da sua fé. então, no momento certo, 40 dias, 40 noites, quando ele estava no maior calor do jejum, a maior fome, foi aí que o diabo apareceu para ele, que é o que acontece normalmente, o diabo aparece em forma de dúvidas, é, em forma de dúvidas, através de amigos, parentes, conhecidos, enfim, pessoas que nos rodeiam, vem e trazem dúvidas, e fazem aquelas sugestões, sugestões que vem, realmente, que aparentemente parecem boas ideias, boas ideias, excelentes ideias, para a gente sair daquela situação, ou melhor, abandonar a fome, deixar, satisfazer a necessidade do corpo, só que, é aí que mora o grande perigo, que você tem que, que você tem que estar atenta, atento, veja só, por exemplo, no caso de muitas pessoas, muitos, muitos jovens, e não só jovens, mas mulheres, que estão sozinhas, homens, estão sozinhos, estão sem ninguém, e quando olham assim, e veem outros casais, ficam assim, pensando, puxa, podia ter o meu namorado, ou a minha namorada, ou o meu marido, a minha esposa, então, vem aqueles pensamentos, puxa, aquela pessoa ali, é tão feliz, olha só, ela rir, ela fica alegre, enfim, e eu estou aqui, nesse, digamos, nessa solidão, não é apenas um, um exemplo, aí, vem, o diabo, e sopra, poxa, mas você, também tem direito, de viver a vida, poxa, outros vivem, poxa, olha só, você, é de Deus, você não é de Deus, é só, você não tem o Espírito Santo, tem, então, qual o problema você arranjar uma moça, uma pessoa, um rapaz, qual o problema você, entrar num relacionamento com uma outra pessoa, do seu mesmo típico, do tipo que você quer, qual o problema, nas igrejas, as igrejas estão cheias de, de moças, e rapazes, e pessoas, que estão buscando justamente uma pessoa como você, por que que você não começa, um relacionamento assim, com essa criatura, você sabe, quer dizer, o diabo, quando vê a gente, no sufoco, ele traz, a solução, uma ideia, ele oferece, uma solução rápida, para que nós venhamos, imediatamente, colocar em prática, o conselho dele, e foi o que ele fez com Jesus, na hora do maior sufoco, da fome, ele apareceu, por que que ele não apareceu antes? porque Jesus não estava com tanta fome, mas agora, ele viu o jejum de Jesus, 40 dias, 40 noites, e ele esperou pacientemente, para atacá-lo, atacar o Senhor Jesus, no momento, cruciante, e naquele momento, ele disse, se és, olha só, se és, filho de Deus, ora, o diabo sabia que ele era o filho de Deus, que Jesus era o filho de Deus, e Jesus também sabia que era filho de Deus, claro, mas, o diabo trouxe uma dúvida, apenas uma duvidazinha, se és, filho de Deus, veja como ele, o diabo é sutil, ele, ele, traz, uma arma letal, chamada dúvida, para levar as pessoas a pensarem, e, aceitarem, a sugestão, dele, que é uma sugestão, de fácil, prática, arranja um, rapaz, uma moça, você não vai ficar sozinha, não vai ficar sozinho, só que, o diabo já preparou, uma outra pessoa, que vai enviar, essa pessoa vai enviar, vai ser enviada, pelo próprio satanás, uma filha dele, um filho dele, justamente, para você, aceitar, aquela sugestão, que ele deu, que você não acha, você não, ele não aparece, como o diabo, para você, ele não vai aparecer, como o diabo, ele vai aparecer, como um pensamento, uma ideia, uma sugestão, que do nada, cai assim, na sua cabeça, aí, cabe a você, decidir, aceita ou não, mas, antes de você, decidir, você tem que, identificar, de onde veio, aquela ideia, aquela sugestão, aquele pensamento, se é, presta atenção, por favor, muito importante isso, se é, algo, para resolver o problema, facilmente, imediatamente, então, desconfia, desconfia, no mínimo, desconfia, no mínimo, desconfia, porque, é óbvio, que aquela facilidade, vai trazer dificuldade, amanhã, aquela facilidade, naquele momento, vai gerar, uma dificuldade, pior, do que você está, enfrentando hoje, no dia de amanhã, então, amiga e amigo, é assim, que o diabo, trabalha, ele trabalha, com a dúvida, e ele vem, com ela, na hora, mais crítica, no maior, sufoco, da nossa vida, ele vem, oferece, uma, sugestão, eu, por exemplo, no caso, hoje, nós estamos vivendo, na pandemia, não é um assunto, que, diz respeito, a me falar, mas, apenas a título, de exemplo, a título, de exemplo, hoje, por causa, da pandemia, o mundo, está de joelhos, pedindo, pelo amor de Deus, me dar uma vacina, então, as pessoas, estão, se entregando, a qualquer vacina, qualquer vacina, para, se sentirem, assim, protegidas, não é verdade? Muito bem, e eu, não estou aqui, condenando, as vacinas, de forma nenhuma, eu não sou médico, eu não sou técnico, nessa situação, o assunto, não é um assunto meu, eu não conheço, então, eu não posso, mas, eu, eu posso avaliar, por exemplo, no meu caso, muitas pessoas, dizem, bispo, o senhor já tomou a vacina, o senhor vai tomar a vacina, bem, eu estou examinando, eu estou examinando, você sabe que, que o diabo trabalha assim, ele arranja dificuldade, para vender facilidade, ele arranja dificuldade, para vender facilidade, o diabo sempre vem com a facilidade, então, eu vejo, uma, uma grande campanha, de alguns políticos, com respeito, a pessoa tomar, mesmo a vacina, por outro lado, eu vejo outros, tantos políticos, que dizem, olha, a vacina, é uma vacina, experimental, porque, quando você toma, você vai tomar a vacina, você tem que assinar, um termo, dizendo assim, eu me responsabilizo, por essa, por esse tratamento, não coloque, nenhuma responsabilidade, sobre, a farmacêutica, que fez, aquela vacina, se der alguma coisa errada, isso aqui, esse remédio, essa vacina, é algo, experimental, quando essa, vacina, experimental, quer dizer, quando, uma coisa experimental, é uma experiência, se der certo, amém, mas, se não der certo, quem vai, sofrer as consequências, é quem tomou a vacina, não é verdade? Muito bem, então, da boca, do, do, da farmacêutica, sai a palavra, experimentar, isso aqui, é uma experiência, aí, quando chega, na boca dos políticos, os políticos, querendo, se livrar, da responsabilidade, aqueles políticos, que estão, fazendo toda a força, para, que a vacina, seja, tomada, eles dizem assim, olha, a vacina, é algo, emergencial, veja que, o produtor, da vacina, diz, que a vacina, é experimental, já, os políticos, dizem, a vacina, é, é, emergencial, quer dizer, na situação, de calamidade, que nós estamos vivendo, vamos tentar, vamos, vacinar, todo mundo, é uma, situação, de emergência, é, sabe aquele, aquela história, ah, eu não tenho, nada para caçar, eu não tenho um cão, para caçar, ah, então, eu vou levar o gato mesmo, então, a pessoa leva o gato, porque não tem um cão, mas o gato, serve para caçar? Essa é a pergunta, aí, eles promovem, a vacinação, ora, quando a gente começa a pensar, nessas, nisso, nesses elementos, que eles mesmos, nos dão essas informações, porque, o produtor da vacina, diz que a vacina é experimental, o político, que está, que tem interesse, ter esse em vender a vacina, levar a vacina adiante, ele diz que é, emergencial, a situação é emergencial, mas, quem vai tomar a vacina, ah, minha amiga, esse é que vai pagar o pato, se a vacina, realmente, funcionar, então, o experimento, deu certo, e valeu a pena, vacinar, mas, se a vacina, não deu certo, e a pessoa, sofrer as suas consequências, ninguém vai pagar o pato, a não ser, o paciente, que tomou a vacina, vacina, diante dessa situação, eu, fico aguardando, além do que, eu já estou vendo aí, os artistas, se movimentando, é, um, vários, setores da sociedade, estão, se movimentando, para fazer uma propaganda, para todo mundo tomar a vacina, propaganda, propaganda, de vacina, de uma coisa experimental, emergencial, para que propaganda, não há necessidade, de propaganda, se é uma situação, de emergência, se é uma experiência, para que propaganda, não precisaria propaganda, porque, o povo que está sofrendo, com coronavírus, coronavírus, a pessoa que está, em risco, ela fica, assustada, apavorada, então, ela fica sujeito, a, a, a qualquer coisa, me dá isso aí, essa solução, estão dizendo que é experimental, eu não quero saber, se é experimental, se é emergencial, eu quero tomar a vacina, logo de uma vez, facilidade, é assim, minha amiga, meu amigo, que o diabo trabalha, ele vê a pessoa, numa situação de sufoco, no, 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 no canto, sabe, a barata, no canto da parede, naquela, naquele cantinho da parede, não tem outra saída, se não aceitar, as imposições, diante, das circunstâncias, hoje, na sociedade, no mundo inteiro, então, eu estou, estou falando isso, para, que você entenda, com, perfeição, como que, o mal, trabalha, o mal, aproveita, o mal, para, trazer, um mal pior, que é, uma coisa, boa, aparentemente, boa, sugestiva, uma boa ideia, como foi o caso, de Jesus e o diabo, dessa conversa, o diabo disse, por que, que você não transforma, essas pedras em pães, pronto, come, poxa, já pensou, você, um pãozinho quente, bem, bem, gostoso, crocante, poxa, faz aí um pão, quer dizer, o diabo, trouxe, uma facilidade, uma ideia, que, iria, satisfazer, plenamente, o corpo físico, e, satisfazer, a necessidade, de Jesus, só que, de, de onde, de onde, veio aquela facilidade, qual é a fonte, da facilidade, aquela fonte, é do inferno, porque, se ele, apresenta, algo, fácil, para você, aceitar, e agir, então, você caiu, no conto do vigário, você caiu, no conto do diabo, você, vai sofrer, as consequências, palavras, e Jesus, sabia disso, e, então, o que, que ele fez, Jesus, se refugiou, na palavra de Deus, eu estou com fome, realmente, eu estou com fome, meu Deus, eu estou aqui, meu estômago está vazio, quase que colando, as paredes, do meu estômago, estão quase que colando, uma na outra, mas, Jesus, então, correu, para o abrigo de Deus, qual é o abrigo de Deus, que nós falamos, já, há algumas semanas, a palavra dele, porque a palavra de Deus diz, nem só de pão, o homem viverá, mas de toda a palavra, que procede, da boca de Deus, leia depois, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 1, esse texto, de Mateus, Mateus capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus, como é que o diabo é sutil, ele oferece, a facilidade, para que os tolos, os que não têm uma fé inteligente, porque com a fé inteligente, a pessoa pensa, não, espera aí, isso aí está, tem muita facilidade, tem muita vantagem, tem alguma coisa por trás disso, alguém vai ser prejudicado, para que alguém possa ganhar, então, não, eu vou esperar, Jesus viu isso, não, nem só de pão, o homem viverá, mas de toda a palavra, que procede, da boca de Deus, então, Jesus firmou, a sua fé, na palavra de Deus, se abrigou, no abrigo do Altíssimo, e venceu, aquela primeira batalha, depois o diabo, veio com outra, conversa, a segunda, e Jesus, da mesma forma, usou da palavra de Deus, para retrucar, para vencer o diabo, e na terceira vez, o diabo, se viu perdido, porque ele sabia, que Jesus, realmente, era o filho de Deus, e que ele não era um bobo, para cair no conto do vigário, de forma nenhuma, minha amiga, e meu amigo, no dia a dia, todo dia, você tem facilidade, cuidado, você tem dificuldades, e as facilidades, que vêm do diabo, porque Deus, não facilita, para a gente, Deus não facilita, não foi assim, quando saiu, quando o povo de Israel, saiu do Egito, você vê, ele foi por 40 anos, pelo deserto, por que Deus, não levou direto, a terra prometida, por que ficou ainda, 40 anos, lá no Sinai, no deserto, por que, por que teve, aquelas dificuldades todas, por que, por quem, por que Deus queria, ensinar o seu povo, a viver, na dependência dele, quer dizer, viver na dependência de Deus, é viver na dependência da palavra, que ele falou, essa é a fé inteligente, a fé, a fé emotiva, é aquela fé assim, você, você está passando um problema, grave, então, vem alguém, e oferece uma facilidade, e você, entra naquela facilidade, você quer resolver o problema, naquela emoção, naquele sufoco, naquele desespero, você se entrega, a facilidade, aí depois vem, a cobrança, e você vai ter que pagar caro, por isso, então, amanhã, nós vamos falar mais, a esse respeito, com respeito, a vacina, eu disse, e digo, eu não tomei a vacina, embora esteja, na idade de risco, 76 anos, você pode imaginar, e a Esté com 71, nós estamos em, em, numa idade de risco, mas nós não vamos nos apressar, não custa nada esperar, aguardar, aguardar, os experimentos, aguardar, passar essa, essa situação, para que, então, diante dos fatos, dos estudos, mais profundos, mais aprofundados, com as experiências dos outros, a experiência dos outros, eu não entendo, não é a experiência minha, então, a gente vai avaliar direitinho, e pesar, se vamos ou não tomar a vacina, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém.